E aí meu povo, como vocês vão? E aí como vai o ano de 2022 que acabou de começar? Você que é da pecuária, como o ar, só salariado, não salariado, e vou ajudando um pouquinho, ocupando um gado ali na batalha, você sabe, a luta é diária, a luta não para, por isso tenha fé, persista, acredite em você, você consegue isso e muito mais. Aqui no Nordeste começou a chover, já preparei minhas campininhas de bufa, que estão lá plantadas, vamos esperar né, Deus do céu mandar mais um pouquinho de chuva para a gente sentuar elas, fé em Deus, porque o agro não para, você não pode parar, eu não posso parar, não importa onde você está, batalhe, se dedique, porque o foco é onde a gente chega, é lá em cima, porque o topo está guardado, basta a gente correr, batalhar, planejar, investir, porque o investimento tem que ser arrasado, então o meu conselho é esse, meu recíproco, o meu conselho para você e para mim, 2022, dê o seu melhor na pecuária, dê o seu melhor na sua carta, dê o seu melhor no trabalho que você tiver no meu, dê o seu melhor nos estudos, se você tem que estudar com o meu, então batalhe, batalhe, dê o seu melhor, porque a vitória vem, fica com Deus, oh boy, não é moça, ei, fica com Deus, estamos na, estamos às horas.